Alô, colegas, estamos abrindo mais um programa da TV CRCRS, junto aqui à 17ª Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul, na cidade de Bento Gonçalves. Temos o prazer nesse programa de entrevistar, está aqui conosco para dar a sua palavra, presidente da Academia de Ciências Contábeis do Rio Grande do Sul, nosso presidente Eloy, grande satisfação tê-lo aqui conosco. E, presidente, a gente só tem ouvido elogios aqui na convenção, queríamos a sua palavra um pouco aqui para a nossa TV a respeito da organização desse evento, as expectativas e como é que está sendo desenrolada da atividade aqui dentro desses nossos estandes, dentro do pavilhão, dentro dessa feira maravilhosa que temos aqui. Olha, a atividade vem sendo desenvolvida há um ano, exatamente há um ano atrás, nessa cidade de Bento Gonçalves, houve o lançamento da nossa 17ª Convenção e, de lá para cá, a equipe toda de trabalho fez um planejamento, organização e está aí o que nós estamos vendo hoje. Todos os convencionais, todos os participantes, expositores, nossos palestrantes, todos com a mesma mensagem de alegria, contentamento, surpresa e muito felizes por aquilo que o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul e a Academia de Ciências Contabilidade do Rio Grande do Sul, juntos, prepararam e está dando tudo muito certo. Teremos três dias de muito conhecimento, muita informação e, certamente, de agregar, dar um hope na vida profissional de cada um que aqui vem buscar os conhecimentos. A gente nota que o temário do evento está ligado à questão da inovação, do futuro, à desrupção, tanto vem se falando. Veio de onde o centro disso, presidente? De onde está vindo isso? Porque, assim, a gente tem visto que as pessoas aí fora gostaram. O tema realmente caiu bem. De onde veio isso? Olha, veio exatamente do momento que a própria sociedade, eu digo mundial, está vivendo, que é de mudanças muito rápidas em todos os setores da vida. Na ciência, desculpa, no modo de ver, no modo de relacionamentos, os mercados. Então, tudo está mudando muito rápido e as tecnologias estão entrando em uma velocidade tão grande que a cada dia vê-se mudanças. Então, as pessoas, as empresas têm que andar com esse passo. Caso contrário, vão ficar paralisadas no tempo, vão ficar para trás. E o contador e o profissional da contabilidade têm essa expertise de captar isso. E, por isso, mais de duas mil pessoas aqui estão exatamente, acredito, muito voltadas exatamente pelos temas que se propôs a trabalhar nesses três dias da convenção. Não é demais dizer, a gente gosta de, para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, mais de dois mil profissionais, presidente, registrados para a convenção. Então, é um trabalho desse, nós temos aqui as feiras funcionando planamente, o refeitório funcionando perfeitamente, muita organização. Isso é um trabalho longo, que é feito de planejamento. Como é que se dá esse planejamento, presidente? É muita reunião de equipe, união e o planejamento coletivo, de construção. É exatamente isso que toda a equipe do conselho tem feito, juntamente com a academia. Então, se fez esse planejamento, buscando também ideias dentro dos profissionais, dos líderes da classe contábil. E o fruto é isso aí, uma grande convenção, além das nossas expectativas. E a meta era 1.800 inscritos, e nós ultrapassamos a meta. Presidente, eu estou finalizando aqui, eu sei que o senhor já tem outros compromissos aqui, bastante requisitados. Sua mensagem final aqui para os nossos telespectadores da TV CRC aqui, com relação ao nosso evento. A mensagem que a academia deixa, juntamente, temos certeza que é também de toda a equipe do Conselho Regional de Contabilidade, é de um trabalho feito, planejado e executado e alcançado, com muito sucesso e muita alegria, um contentamento de todos que por aqui circulam, expositores, convencionais. Então, todos nós nos sentimos felizes por ter participado desta nova conquista, dessa grande conquista da classe contábil do nosso estado do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, presidente, muito obrigado. Contamos com a sua participação aqui e a sua coordenação de estar à frente de todos esses trabalhos. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigado. 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 O que é isso?